Bom, olá pessoal, bem-vindo, eu sou o Dan Robson, antes de mais nada já deixa aquele like no vídeo, se inscreve no canal, tá isso, vamos dar uma olhadinha aqui né, que tá chegando, lançaram um demo de 1999, a gente vai tá acessando esse demo aqui e vamos ver como vai funcionar, tá? Amanhã vou fazer um videozinho gente, também explicando pra você se preparar aí pra poder chegar nesse estágio de poder jogar, certo? Antes de mais nada, pra você ter acesso ao nosso demo, vai ter essa aqui ó, SCC Terminal, nesse PC antigo rapaz, aí fica 5 quarto, 3 e meio, eita rapaz, bonito o fósforo verde tá, só você sair ele aqui, a gente vai ter acesso e também, você vai ganhar mais skin, beleza? É só você fazer essa, a gente vai fazer essa gameplayzinha aqui, mas antes de mais nada, eu queria convidar você pra assistir um outro canal meu, o que acontece? A gente faz lives né, e infelizmente no YouTube e outros canais que a gente vai fazer uma live, quer ouvir música, a gente não pode, porque, mas no YouTube né, o YouTube acaba derrubando a live, quando a música não é sua, então o que eu fiz, eu decidi, eu tenho vários parentes, a minha família toda é de músicos né, também tem essa linha, E aí, usando a inteligência artificial, eu consegui ter acesso a fazer vários tipos de música, então eu tô fazendo assim por enquanto tá, agora vai aos poucos tá, mas já tem já 30 e poucas músicas que eu fiz aqui, a gente vai ter rap, reggae, rock nacional, rock internacional tá, então eu vou deixar pra você aqui, no comentário fixado, o link, pra tá acessando aqui tá, eu coloquei lá como Dan Robson TV, tá, mas eu deixo aqui no comentário fixado do vídeo, tem aqui pra você clicar, acessar aqui, pra dar uma forcinha pra gente nesse canal aqui, Falou? E ouvir umas musiquinhas aí de boa aí, sem problema de detutoral, show? Bom, vamos aqui acessar aqui, o nosso 1999, e vamos ver como vai ser, eu joguei ontem, eu vou dar uma opinião sincera depois do vídeo tá, que o que eu achei aqui, como vai funcionar as coisinhas tá, então vamos lá, vamos jogar aqui 1999, acesso concedido a demonstração do Warframe, muita gente acha que vai ser um outro jogo né, mas é a expansão, tem que fazer algumas coisas tá, 1999, né, expectativa, é, vai lançar no final do ano né, no final do ano a gente tá chegando isso aí, junto com o Soulframe hein, caramba, tá, a gente vai ter aqui acesso a uma moto, tá, eu vou tentar ser rápido gente, porque como eu joguei ontem, na conta principal, tá, então a gente vai ter acesso a uma motinha aqui ó, tá, achei a jogabilidade dela, minha estranha, tá, basicamente aqui ó, que é a mãozinha, ó, o W acelera, o S breca, a esquerda e a direita, o mouse, no caso TVC, o botão lá do direito freia, e o esquerdo, acelera, vira, pode, ó, vai virar também tá, mas eu achei meio estranho isso aqui ó, eu tô meio muito bom de moto não, meu, ó, tá, aí dá pra dar uns caras de pau, base de espaço aqui ó, fazer uns pulos, ó, inquisito né, eu sei que ontem eu consegui me empinar essa moto, cara, não sei o que eu tava fazendo aí aqui, tá, ó, assim, o, achei estranho que você aperta o, o que é a tecla que você usa aqui, o A, o S, ó, vendo, o A, o D acelera, ó, o A e o D acelera, ó, o S também acelera, pra trás, o que freia aqui é o mouse, pode ver, ó, e o, aqui, eu não sei se faz nada, né, o mouse, não, é só aceleração do teclado, e o mouse freia, ó, apertou o botão no mouse, o botão no mouse, ele vai frear, tá, apertou o Q, apertou o E, sai, tá, apertou o E, sai, e se você apertar o Q de novo, você chama a moto, ó, beleza, bem nas partes, né, eu achei, assim, os gráficos, eu achei, podia melhorar um pouco, né, mas ainda como é demo, cara, né, vamos, ó, bom, a arma, em si, eu achei, os bichos são fracos aqui, tá, não tem nada muito complicado aqui, achei o salto meu, salto bala meio esquisito, porque ele pula aqui, ó, é, que doideira, rapaz, ó, acho que essa é a proporção aqui, é o andar, certo, primeiro andar, se eu der um salto bala, ó, já pulo direto por, um, dois, três, quatro andares, é só um pulador, hein, o Homem-Aranha não faz isso, não, mas vamos lá, bom, temos uma arminha aqui, ó, 43, ó, tá, e você vai metendo bala nos bichos, ó, é bom que as coisas que você destruir aqui, explode também, ó, explode aqui, explode tudo, ó, mata os inimigos, tá, tem obra aí, essas coisas aqui, mas inimigo pra lá, tá, essa parte do deva tem que, eu achei, assim, eu achei meio rápido, sabe, assim, a locomoção dele, não sei se eu tô habituado com a frame, porque como ele é um humano, né, proto-humano, sei lá, eu achei, essa locomoção dele, assim, meio, um, meio estranha, cara, sabe, assim, ó, imagina o cara dar um pulo, assim, hein, 1989, ó, daqui, ó, fica sai correndo, ó, uau, o cara pula aqui uns 30 metros, oxe, tô me ligando nessa hora, Ah, bom, tem que ter tudo barulho dentro de uma, vai só assim mesmo, vamos lá, dar porrada nesse bicho aqui, meu, você vê, eu tô gravando vídeo, você tem que ficar me ligando aí mesmo, vamos lá, vai preparar todo mundo, pronto, os bichos, ó, eu posso tentar dar tiro aqui, mas, ó, o que acontece, ó, demora um pouco mais pra matar os inimigos, acho que eu acho que a espada é melhor perto do ele, tá, ó, as musiquinhas, as musiquinhas, legal, não parece meio saber punk, é música, é a música, né, aí já tem que pular aqui, ó, e o Ash vai ter algumas explorações pra fazer algumas coisas, hein, né, ó, né, ó, até o massa, ó, dá até pra dar tiro, ó, como que as coisas vão se mexer, né, ó, tem que matar aqui 90 bichos, aí tem que parar os bichos, aí tem o tamborzinho, ó, que legal, ó, dá um tirinho, solta veneno pra fora aí, ó, né, pra pegar carro, não dá pra pegar carro, opa, ó, a porta abriu, quando pode entrar dentro, não, né, a porta abriu, não, ele quebrou, não, 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 ah, antes de mais nada, gente, aperta o H, ó, se você tá acostumado a jogar assim, né, é que eu não tenho o hábito de jogar dessa maneira, então a letra H, não se preocupe, tá, você tem como você mudar a visão, tá, beleza, e eu jogo dessa maneira aqui há muitos anos, então pra mim o meu personagem fica do lado direito, tá, tá, eu acho estranho, né, mas é um hábito que eu tenho já, que não tem como eu voltar atrás, e eu sofro pra jogar depois do acidente, viu, que eu não tenho como mudar, eu acho que os gráficos, cara, podem melhorar, né, não sei se é o estilo que eles estão usando aqui, tudo bem que eu não jogo na definição maior, tem algum bicho lá, aqui, jogando de deficiência muito alta, mas, tá, particularmente assim, eu não vi nada de novo, né, vamos ver depois se lançar o jogo, lançar o jogo não, lançar a expansão, né, mas eu achei estranho essa parte do movimento dele, tá vendo assim, ó, tudo bem, tá rápido, mas eu acho que tem que ser um técnico mais lento, e é dinâmico, né, mais, mas, agora vai escuro, tá em obra, não tem obra não, tem um, quem que é esse aqui, que é esse também, infestação, infestação não, infestação, tem um balão mágico ali, e aí e aí e aí e aí e aí e aí a espada de mais rápido, mais fácil matar, a espada de mais fácil, Achei, achei a búncia legal. Os carrinhos são feios, hein? Eita, carrinho feio da desgraça, rapaz. Os carros difíceis. Não tem nada não, mas a pereça não vai bem feita isso aqui. A gente nunca tá contente com nada, né? O jogo é de graça? Não, não é de graça. Mas tem que ter outro, né? Major, Russalka. Russalka. Peraí, meter bala em vocês na espadinha mesmo. Pra ser mais fácil. Vamos subir nos lugares? Olha aí, dá pra dar uma bizonhada. Deixa eu ver o que tá ali. Ah, dá pra dar uma bizonhadinha ali, ó. Por enquanto não tem acesso ali, né? Mas tem alguma coisa pra lá. Não, porque ali não tem nada, mas... Se eu ver aqui de novo, olhar. Olhar entre as fendas. Olha. Não sei o que tinha. Tá ouvindo um blast fenda aqui, né? Agora foi. É. Tem alguma... Algum Mr. Egg aqui, escondido? Tá ouvindo um extraterrestre. Um ator. Um ator. Um ator. Só que estou precisando apura do lugar, né? Eita, deixa gravar aqui Ai, que parinha Ah, falta mais um bicho Gostei É isso ai, acabou, acho que era doce Perto aqui, puxa a moto de novo Né? Aqui tem nossa motinho A moto eu achei meio... Meio do ar pra gente pilotar ela Então eu queria dar tiro, né? Quando eu andando com a moto Na mãozinha Não tá mudando não Só atropela Beleza? É isso ai, gente Ó Ó Ó Ó Tem empinadinha ali Ó É isso Ha 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 Só tem que ter que botão Tem algumas manobras pra fazer isso aqui No futuro ai Né? Não Bom, gente Essa aqui vai ser a demo O console na parte do final ali, ó Tá? Ainda só lançou a primeira parte, né? Então vamos ver como vai funcionar o jogo Quando lançarem mesmo, né? Então a provisão é que vai ir pro finalzinho do ano Beleza, gente? E espero que goste do vídeo Deixa o likezinho aqui, tá? Aí terminando essa missãozinha aqui Você já vai ganhar a skin Já vai vir na parte de... Na mensagem lá Na sua... Na sua caixa de mensagem Deixa eu ver se aparece aqui já pra você Vê se aparece aqui Vezem mano um pouquinho Vezem rápido Tô autofagos, jornadas... Ah tá, isso aqui é outra coisa Comunicação Mensagem E... Aqui, tá? E aqui a gente ganhou a nossa skinzinha Pra tá colocando na arma Tá? Espada Lunga Você pode colocar aqui já? Nessa aqui? Tô usando... O que tô usando? Qual espada tô usando? Deixa eu ver o que eu tô usando aqui Tô usando uma cerata, né? Não dá pra cerata Tem que colocar uma arma... Pua Cados Pua Cados Pua Cados também não pode Paraceses... Essa arma veio com ela, né? Deixa eu pegar uma espada Aqui, ó Pode ser isso aqui, ó Azutane Tá? Uma arma que a gente pega lá em... Em dúvida Tá? Aparência Ahn... Skin Não posso Tem que ser uma espada Deixa eu ver outra espada aqui Hum... Uma espada parecida com aquela lá Caramba Aqui, ó Scana dupla Acho que pode, né? Tem a Scana aqui, né? Alterar aparência Scana... Aí, agora pode, ó Aí, ó É... Mais ou menos Né? Tá aqui, ó É uma skinzinha aí pra você... Tá usando aí no seu personagem aí, tá? Tá de graça, né? Beleza, gente? Espero contar do vídeo Então, mais uma vez Pra você ter acesso aqui A esse demo Você vai aqui na sua nave E vai ter aqui, ó No terminalzinho aí Bito Dos anos 80 e tra... Ah, 90 Deve ser isso daí Beleza? Terminal antigo, hein? Posso ir no verde? Eita Faltou ter o Riverade aí Olá, gente, deixa o link no vídeo aí E dá uma forcinha pra mim aí No canalzinho de música lá Pra gente tá ouvindo umas músicas de editorial E convidar você a participar das nossas lives A partir das 8 horas Na Twitch E posso ver esse live simultânea No YouTube também Agora eu vou fazer mais lives simultâneas no YouTube Aí que a ideia é ter as minhas músicas Pra tá rodando de fundo lá Pra gente tá se divertindo aí Com as músicas rodando Porque fazer live sem música É um tédio, falou? Deixa o like no vídeo Até mais, valeu Tchau